Olá galerinha, aqui é mais um vídeo do Eitor, e hoje eu tô aqui no Adopt Me, e hoje eu tô aqui pra fazer pedido de troca, é isso aí, tô aqui pra fazer pedido de troca com um monte de gente, bora lá fazer Vamos lá então com meu Denonico aqui ó, peraí, eu vou clicar nele e eu vou sair montando pra todo lado, ele sabe fazer uma coisa que é muito irada aqui, vou mostrar aqui ó, vai Denonico, ele sentou aqui, agora essa daqui já é muito massa, vai Denonico, ele fica dançando ó agora tem o mais legal de todos, que eu acho que é isso aqui né, Denonico, voa, Denonico, voa, Denonico, voa, você não consegue voar, eu sei disso, porque tem umas asas muito pequenas né, tu devia crescer essas asas né pera, asas não cresce, tá, vamos lá então, bora lá sair correndo, meu Deus, outra vez aqui, deixa eu voltar aqui, tá, vamos lá, oi menina não, não, bora eu fazer, oi menina, ela quer fazer um pedido de troca, ela saiu do jogo, ela se quiser, transportou, ela não aceitou o pedido de troca, oi menininho quer pedido de troca? uhu, pulou, uou, eu vou botar esse aqui, se a pessoa bota o cachorro que monta em voa, ah não eu aceito, 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 aceito Com todas as palavras mágicas, por favor, aceitam. Era o maior desse plano muito alto. A pessoa ainda não sabe o que ela vai fazer. A pessoa aceitou. Nunca ajuda o monte de voar, não aceitou. Ah, não era você, mas tudo bem. Sem você, tipo, vou falar um pouquinho de droga. Estive bem inocentamente. A pessoa aceitou? Tá esse aqui, o que ela bota? Até agora nada. Eu quero saber o que essa pessoa tem de pet. Oh, tem só um notinho. Que pena. Quer ver o que ela vai aceitar? Quer ver, aceitou. Eu não vou aceitar. Não aceito. Olha aqui, que bolo alto. Bolo alto. Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar esse meu troço aqui, que é super massa. E vou ir lá em cima, quer ver? Subindo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tenho medo de cair desse troço aqui. Tenho muito medo de cair. Ai, eu quero ir. Ah, cara. Onde que eu vou parar, hein? Onde que eu tô indo? Eu nem sei onde é que eu fui parar. Vixe, vixe. Tô na água. Vou até me secar aqui, ó. Vou me secar aqui. Deixa eu me chacoalhar aqui, ó. Chacoalhei, deixa eu me chacoalhar aqui. Chacoalhei. Agora vamos tentar subir lá e se ver de novo. Peguei o agarrador. Vamos subindo. Subindo, subindo. Ah, meu Deus. Eu caio. Não creio que eu caio. Uia, uia, uia. Uhul. Eu vou ir lá. Eu vou naquela árvore lá toda massa, ó. Uhul. Meu Deus. Esse balanço é muito massa. Esse aqui eu chamo do balanço que você cai. Olha aqui esse balanço que massa. Esse balanço é um dos mais legais que eu vejo que tem aqui no parquinho, ó. Balanço, 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 parquinho. Balanço, balanço, balanço. Balanço. Olha aqui, meu Deus. Olha a altura que eu tô indo. Ah, eu abaixei a altura, mas vamos aumentar assim. Vamos aumentar essa altura. Vamos aumentar essa altura. Mas vamos que vamos aceitar. Uhul. 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 Uau. Que legal. Isso é só pra divertir. Olha aqui, ó. Ó, que legal. Eu consigo ver tudo daqui, ó. Uhul. Uhul. Olha que legal. Uhul. Será que eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar a cadeira. Eu tô segurando a cadeira, olha aqui. Tá, eu vou soltar. Eu vou... Olha o balancinho, ele tá girando, que deu um rodopio. Balancinho, pode parar, por favor. Que? Uhul. Espera aí. Espera aí, espera aí, que eu não entendi nada aqui. Vou botar isso aqui. o Deus do céu vou pegar esse aqui agora não dá para pegar não então eu vou jogar eu vou jogar com cadeira aqui eu joguei ah mas eu vou tá só então eu vou basicamente fazer isso aqui ó tem uma cadeira ali né então eu vou eu vou nesse tubo aqui ó nesse tubo água aliás nesse tubo aqui e vou jogar o troço eu vou cair eu vou ficar parado eu vou jogar o troço de novo por aí com isso eu vou pular aqui vou subir aqui aqui vou nessa cadeira a minha intenção é tentar fazer isso aqui ó tentar cair ali com a cadeira ah não já caiu a cadeira meu Deus meu irmão dá para usar a cadeira assim eu fui lançado eu travei já meu Deus eu tô eu tô dentro eu tô dentro da árvore Jesus peraí meu pai de céu vou pegar esse aqui vou começar a voar isso não serve eu tô pesado caramba isso aqui é um verdadeiro preso quem puder né que aqui meu Deus eu não consigo sair daqui eu não consigo sair daqui meu Deus vou ter que ser derrotado aqui deixa eu sair daqui o que eu trago é isso tá finalmente consegui então gente esse foi o vídeo de hoje espero que que você tenha gostado se inscreve no canal ative o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo e deixe seu like tchau galerinha até o próximo vídeo